O ato é que quando eu jogo de chinelo e short é só HS diferente, então confere aí galera que, velho, dei muito, mas muito tiro bonito e você teria coragem de jogar de chinelo e short igual eu, meu filho, comenta aí embaixo, vambora. Sai, sai, sai! Ai, soft. Tchau, 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 tchau. Pegou? Valeu! Tem bem aqui na direitinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, gato, você deixou ele passar. Não, eu tô mirando no meio. Não, eu tô mirando no meio. Não, eu tô mirando no meio. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. tá tá aqui tá ruim que eu tô olhando dois lugares eu peguei aqui o boto bom tiro viu o boto não é desgraça Ah! 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 Aaaaaaah! O que é isso? Morri, botou Boto aqui Tá dando seco, Marcelão Tá dando seco Meu Deus, que briga, que briga meus irmãos, meus irmãos, que briga, meus irmãos Eu não aguentei, eu tive que gritar que tá dando seco, os dois dando seco Charles, que briga meu irmão Teve jeito, tive que falar morto, tá dando seco, pelo amor de Deus Charles, atrás da esquina aí, ó Peguei ele Ué Fica na parte da direita, eu tô nisso Tá De novo, Charles Achei que o cara tinha dado a volta em mim, ué, eu veio aqui filho da puta, vejo De boa Pega o cara da parede de novo Peguei, peguei Não vai limar O que tinha na parte da parede da direita foi Peguei Essa placa aqui, olha pra casa aqui Que beleza, hein? Amarelo, hein? Amarelo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, foi mal, foi mal. Ó, pegou na beiradinha o seu, mano. Ai, morri, morri. Morou bom. Nossa. Pegar só, eu morri de faca e não tiro ao mesmo tempo. Pegar só meu braço. Pegar só meu braço. Ficou Eu já tinha parado de jogar, galera, mas resolvi tentar matar alguém e dar naquela chinelada da mamãe no popote, aquela que dói bastante, sabe? Aí eu voltei pro jogo, mas olha aí o que aconteceu. Ah, oba! Não, 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 não. Você parou a mira, agora não dói a cara não, filho. Ele morreu? Peguei, peguei. Morreu? Não, tá gravando o vidro. Você de novo, velho. Então toma na mão, pode sair. Abraço, fica com Deus. Tomei um TKzinho para o Manel, mas falei, vou voltar para o jogo e eu vou conseguir dar uma chinelada. E aí, confere aí. Ai, de novo? Pô, aí fodeu, aí. Tira que é muito ruim para mim. Sou muito grande. Você morreu? Eu morri. Ei, 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 calma. Porra, velho. Eu estava com... Eu tomo, toma. É água? Isso aí que é isso? Eu estou querendo dar uma chinelada na cena. Caralho, moço. Moto, moto passando. Fui dar chinelada nos outros e tomei uma pistolada d'água, galera. Isso mesmo. Morri com a pistolinha d'água. Jogo sensacional. Vale muito seu like, seu comentário aí embaixo, que foi muito legal. Sem BO nenhum. Galera, se divertindo demais num solzão aí de 50 graus. Tamo junto. Valeu. Comenta aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.